É isso mesmo, o Tubarão está empenhado em receber novos empreendedores, também fortalecer esse vínculo com quem já está aqui na cidade. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esses trabalhos relacionados a Tubarão, a Cidade Azul, a gente vai falar sobre a Tubarão Startups. E quem está aqui com a gente para falar sobre isso é o Giovanni Bernardo, que é secretário de Inovação, de Tecnologia e também Desenvolvimento Econômico. Giovanni, como é que vai funcionar esse programa? Bom, o Tubarão Startups é um programa voltado, já para trazer o primeiro ponto, quem é público, ele vai trabalhar com empreendedores que tenham ideias já mais desenvolvidas em termos de negócio de base tecnológica. Então, são empresas que já têm um mínimo de conhecimento a respeito de qual é o seu mercado, qual é o cliente que vai atender, ou qual é o seu produto, se já está testando esse produto no mercado. Mas ele também pode atender empreendedores que não estão na fase de ideia, através de um processo que nós já, que a gente já vem trabalhando, nós já vimos trabalhando nos últimos anos, que é uma pré-incubação. Então, o Tubarão Startups, ele trabalha nessas duas frentes. Uma frente, que é para quem tem uma ideia de negócio, que é de base tecnológica, ou seja, é um negócio digital, ou um negócio de tecnologia, pode ser um hardware, pode ser um software, não precisa ser necessariamente, pode ser um aplicativo, não precisa ser um negócio 100% digital, mas pode atender alguma demanda de negócio digital, mas que tem aí esse viés, mas que ainda não desenvolveu. Então, esse é um grupo. O segundo grupo, aí são pessoas que já têm um negócio, que já está acontecendo, não interessa se ele tem um ano, cinco anos, mas que ainda está em fase de desenvolvimento, que precisa de uma aceleração, de um processo de crescimento mais rápido. Então, o programa vai atender também esse público, para que eles possam fazer com que o seu negócio cresça em uma velocidade maior. A gente também viu, pelo menos observou, que esse programa vai ter também um aplicativo exclusivo para direcionar, para auxiliar também, é certo? Isso. Como que funciona o programa, e já trazendo essa questão do aplicativo. Ele é um circuito de capacitações e de mentorias, que vão acontecer durante oito semanas, todos eles no ambiente digital, mas que vai ter uma interação física também ao final do processo, presencial. Então, o aplicativo, ele é uma plataforma de conexão dessa comunidade que está sendo criada. Então, todos esses empreendedores, trazendo também as figuras do governo, de empresas de tecnologia da cidade, que estão atuando em paralelo também com o projeto, mentores, que vão estar mentorando essas empresas. Então, todos vão conviver dentro de uma comunidade, dentro do ambiente digital, para que a gente possa ter as trocas, ali eles vão conseguir acessar as capacitações, os treinamentos, as aulas ao vivo. São 16 horas de aulas ao vivo, com algumas outras gravadas. Então, vai ter uma série de oportunidades ali dentro, para que o empreendedor possa se desenvolver. E, já começou as inscrições, como é que está, pelo menos até o momento, essa parte? Já tem muitas empresas inscritas? Olha, a gente está aí com 50%, perto de 50% da nossa meta de empresas, mas tem espaço, a gente não limitou pelo número de empresas, na verdade a gente quer atingir o maior número de empreendedores e de negócios. As inscrições já estão abertas, elas acontecem através do site www.tubarão, sem o acento, startups.com.br. Ou procurando também fisicamente as critérias de desenvolvimento econômico, que fica aqui no prédio de Facilita, no segundo andar, pelo acesso pela Beira Rio, ou também na Casa da Cidade, das 13h às 19h. Então, nesses lugares, as pessoas podem tirar informações, já também fazer a sua inscrição através do portal, que as inscrições vão até o dia 13 de agosto, então é importante que todos aqueles que tenham um negócio, ou tenham uma ideia de negócio, que está conectado com esse sistema de tecnologia, de inovação, de ambiente digital, que se inscreva. Ah, mas eu não tenho certeza se o meu negócio está apto a participar do programa, se a minha ideia faz sentido. Não deixe de se inscrever. O pior negócio é aquele que não é executado, a pior ideia é aquela que não é colocada em prática. Então, se inscreva, vai receber um feedback, vai ter uma avaliação de uma equipe ali que vai dar esse retorno, e vai inclusive direcionar quem está no nível mais inicial, que vai para o processo de pré-incubação, quem está no nível mais avançado, vai para o processo de pré-aceleração, que já é esse processo de crescimento. Então, a nossa equipe, em parceria com o Sebrae, que é um dos parceiros com a equipe de Amoreltec, então tem vários parceiros envolvidos aí nesse processo, eles vão dar todo esse retorno, para que todos possam se enxergar e, claro, que a gente possa participar desse processo aí, que com certeza vai ser um grande impacto para os negócios. Giovanni, obrigado pelas informações, depois a gente volta a falar mais sobre o assunto, sobre quando fechar as inscrições, como é que essas empresas vão trabalhar aqui na Cidade Azul, mas mesmo assim, muito obrigada. É um perfeito, e uma última informação, é que para deixar aquela vontade, o Tubarão Startups, que é esse movimento de pré-aceleração das empresas que já estão no mercado, ao final dele haverá uma banca com investidores, são investidores reais, não é, fictícios, inclusive, que podem ali decidir investir em alguma das startups. E esse resultado vai ser apresentado no dia 28 de outubro, no Innovation Summit, que é o nosso evento de inovação, e ali já vão saber quem são os vencedores desses pitches finais, essas apresentações finais, e quem sabe alguém pode, inclusive, sair com algum relacionamento mais sério com o investidor, receber investimento para a sua startup. Agora sim, Giovanni, muito obrigada. Muito obrigado. Só para a gente encerrar, a Tubarão Startups é focada nesse mundo da tecnologia, no setor tecnológico e também desenvolvimento, que encontram aqui na Cidade Azul um local favorável, um ambiente favorável. E a gente volta com mais informações aí no estúdio.